Oi, oi, tudo bem, meus queridos alunos? Olha que a tia, mais uma videoaula, né? Graças a Deus. E vamos acompanhar juntinho comigo, tá bom? É muito importante a participação de vocês aí do outro lado, a interação, tá bom? Vamos nos animar para acompanhar, tá certo? Ok? Vamos lá para a nossa acolhida do dia, bem legal, tá bom? Vamos lá, vou colocar aqui e vocês cantem comigo. O azul com o amarelo dá verde, o azul com o amarelo dá verde, misturando dá pra ver uma cor aparecer, o azul com o amarelo dá verde, o azul com o vermelho dá roxo, o azul com o vermelho dá roxo, misturando dá pra ver uma cor aparecer, o azul com o vermelho dá roxo, misturando dá pra ver uma cor aparecer, Lá, 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 lá. Hum, 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 hum. Que lindo! Tá lindo mesmo! Olha só a cor da grama! Tá tão verde! Olha o céu! Todo açúcar, nuvens brancas! E olha as flores! Que cores lindas! Moça! As cores estão em todos os lugares, né, Xuxa? Estão sim, Xuxinha! Em cada lugar que a gente olhar, uma cor iremos encontrar! Nós gostamos de cores, sim! Cores lindas pra você e pra mim! Verde, franco, azul, preto e amarelo, roxo e laranja, rosa e vermelho! Onde estão as cores? Quero encontrar! Para te mostrar! Para te mostrar! O terceiro é a cor da maçã! A cor da ameixa e do meu coração! Azul é o céu! Azul é o mar! Azul é a cor que eu gosto de pintar! Onde estão as cores? Quero encontrar! Para te mostrar! Onde estão as cores? Quero encontrar! Onde estão as cores? Quero te mostrar Verde, branco, azul, preto e amarelo Roxo e laranja, rosa e vermelho Onde estão as cores? Quero encontrar para te mostrar Onde estão as cores? Quero encontrar para te mostrar Oh, yeah! Olha onde estão as cores. As cores estão em toda parte. Em cada lugar para onde você olhar, você vai conseguir identificar alguma cor. Não é verdade? E logo, logo aqui nos slides, você vai entender porque a Katia trouxe essa música das cores, não é verdade? Então, eu vou compartilhar agora com vocês, tá certo? Os slides da videoaula de hoje. Só um minuto. Vamos lá. Prontinho. Deixa eu só adequar aqui o tamanho. Videoaula de matemática, tá bom, meus queridos? Hoje é dia 23 de março. Nossa turminha. Infantil? Quatro. Isso mesmo. Professora, tia, grave. Tá certo, meus amores? Muito bem. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Nós vamos ver hoje dois conteúdos, certo? Continuando o conteúdo, a contagem dos numerais, certo? Nós estamos aí, ó, contando até esse número. Que número é esse que está apresentando aí, aparecendo no seu visor? Isso mesmo. Número 3. Isso. Vamos contar quantas flores lindas estão aparecendo? Uma, duas, três. Novamente. Uma, duas, três. Três flores, tá certo? Uma azul, uma vermelha e uma roxa. Na verdade, três flores. E aí tem o número 3 para você ver e, com certeza, saber fazer a movimentação do numeral 3. Barriguinha, 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 ok? Muito bem. Olha aí. Vamos contabilizar novamente agora outros tipos de gravuras. Vamos lá. Hum, bonecas. Isso mesmo. Quando tem mais de uma, nós dizemos, nós dizemos no plural. Bonecas. Tá certo? Então, vamos contar quantas bonecas estão aparecendo aí? Vamos lá, quantia. Uma, duas, três. Isso mesmo. Três bonecas. E você? Tem três bonecas? Eu acho que as meninas da minha sala de aula têm muito mais do que três, não é verdade? E fazem uma coleção de bonecas. E os meninos? Coleção de bonecos, carrinhos, bolas e muito mais, não é verdade? Então, três bonecas. Agora, hum, tá fazendo um calor. E esse calor todo pede uma boa pedida. São sorvetes. Isso mesmo. Sorvetes para refrescar. Passar o calor. Vamos contabilizar quantos sorvetes estão aí? Vamos lá. Um, dois, três. Isso mesmo. Isso mesmo. Três sorvetes para vocês. Muito bem. Número da vez. Numeral três. Vamos recapitular os numerais até agora? Vamos lá. Numeral um. Ok? Numeral um. Onde tem um pontinho e um solzinho. Muito bem. Número um. Um pontinho e um solzinho. Tinha, como é que eu faço um? Um, sobe e desce. Isso. Número dois. Vocês estão vendo que aparecem aí dois pontinhos e duas baleias. Isso mesmo. Dois pontinhos e duas baleias. Vamos contabilizar dois. Dois pontinhos e duas baleias. Tinha, como é que é o dois? Você pode fazer de duas baleias. Faz a montanha, desce e deita. Ou faz a montanha, dá uma rodadinha e puxa até o início. Tá certo? Muito bem. E embaixo, o número da vez. Número três. Onde tem três pontinhos e três frutas deliciosas, né? Uma, duas, três. Três frutinhas que vocês, com certeza, se vocês provarem, vocês vão adorar. Certo? Que são morangos. Quem gosta de morango aí? Eu, eu sou uma papa frutas. Adoro comer frutas. E faz bem, viu? Nessa semana também vamos falar sobre a importância da boa alimentação, tá certo? Faz logo depois, ok? Então, um, dois, três. Certo? Muito bem. Vamos lá. Olha aqui agora. Os numerais estão aparecendo em forminhas de pista, tá certo? Tem o numeral um, ó, sobe e desce. O numeral dois. Faz a montanha, desce e dá uma dobradinha, como se fosse a curva, né? Muito bem. Numeral três. Barriguinha, barriguinha. Ok? Um, dois, três. Combinado? Essa é a movimentação dos numerais que você pode estar treinando aí na sua casa. E o outro conteúdo da aula de hoje é as cores, certo? Algumas são quatro cores que aparecem aí no seu livro de matemática, tá certo? Por isso nós vamos abordar na videoaula de hoje essas cores. Quatro cores que vão aparecer. É claro que eu sei que você já sabe de muitas cores, ou todas as cores, com certeza. Porque você já é bem esperto e bem esperta. Mas nós temos que seguir o nosso cronograma do infantil quadro. E por isso que a tia vai agora apresentar para vocês as cores que têm trabalhadas no nosso livro. Ok? Vamos lá. Então tá aí os lápis com as suas devidas cores. Vamos ver. O primeiro lápis é que cor? Isso. Azul. O segundo? Amarelo. O terceiro? Verde. E o quarto? Vermelho. Isso mesmo. Essas são as quatro cores que nós vamos destacar na videoaula de hoje. E depois fazermos as atividades propostas no nosso livro. Tá bom? Vamos lá. Olha aqui mais uma vez o esboço. O exemplo das cores que vão aparecer lá. Vamos lá. Primeira cor. Verde. Segunda. Vermelha. Terceira. Terceira. Azul. Quarta. Amarela. Ok? Muito bem. Olha que lindo. Que bonitos. Quatro pássaros. Eles têm colorações diferentes. Cada um tá de uma cor. Ok? O primeiro pássaros. O primeiro pássaro é vermelho. O segundo? Amarelo. O terceiro? Verde. E o quarto e último pássaro? Azul. Tá certo? Muito bem. Os passarinhos estão aí voando em grupos e enfeitando o nosso céu. Você já viu como é lindo? Os passarinhos, as penas coloridas dele? Sim. São magníficos. Uma beleza a criação feita por Deus. Não é verdade? Muito bem. Vamos lá. Vou começar a explicar. O nosso conteúdo é bem fácil. Bem fácil a assimilação. Então, você não vai ter grandes dificuldades para fazer a atividade. Tá certo? Então, eu conto com a sua dedicação, o seu capricho. Certo? A primeira página é a página 34. Certo? Página 34 vai ter assim. Cubra o pontilhado do numeral 3. Certo? Então, vai ter aí o numeral 3 e você vai cobrir. Tia, começa aonde? Começa embaixo ou começa lá em cima? Começa lá em cima. Tá certo? Então, você vai cobrir. Barriinha e barriguinha. Tá certo? Vão ter três crianças, né? Representando. Vamos contar. Uma, duas, três. Três crianças. Quantas meninas? Duas meninas. Quantos meninos? Um. Então, dois mais um formam três. Ok? Dois mais um formam três. Três crianças. Duas meninas e um menino. E embaixo vai ter. Escreva várias vezes o numeral 3, seguindo o modelo. Tá certo? Então, como a gente vem exercitado bastante, a tia sempre tem pedido, né? Pra vocês exercitarem aí, livremente, a escrita dos numerais, a escrita das vogais, das letras, né? O seu nome também. Então, vamos lá. Você vai, em cada retângulozinho, você vai fazer, em cada quadrinho, você vai reproduzir, você vai repetir o número 3, tá certo? Então, você vai fazer barriguinha, 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 até completar todos os quadrinhos que aparecem na página 34. Combinado? É fácil. Caprichem que vocês vão conseguir com certeza, certo? Aí, na página 67, tem aí quatro cores que estão aparecendo. Lembra que a tia falou das quatro cores? Das cores que nós vamos apresentar hoje. Nós vamos, aliás, vocês vão, vocês já sabem, né? A tia tá apresentando porque tem atividade no nosso livro sobre as cores. Então, primeira cor está aí, ó, né? Um jatinho de tinta, uma manchinha de tinta vermelha. Isso mesmo. Depois tem uma manchinha de tinta azul. Outra manchinha de tinta amarela. E depois, outra manchinha de tinta verde. Isso, essas são as quatro cores que nós vamos ver na atividade ACMI. Ok? Vamos lá? Vou prosseguir. E vocês acompanhem comigo. Pronto. Página 70. Tem assim, ó. Pinte as bolinhas usando as cores na mesma sequência. Tá certo? Então, ó, tem quantas crianças? Uma, duas, três, quatro. Quatro crianças. Cada uma delas ganhou uma sequência de quatro bolinhas. Certo? Muito bem. A primeira, né? A primeira é uma menina que está aí bem sorridente, de olhinhos fechados. Sorriu bastante, chega e fechou seus olhinhos. Ela ganhou as quatro bolinhas dela. Então, você vai pintar na sequência que vai ficar igual à sequência de bolinhas. Tá certo? Vocês estão percebendo que tem uma sequência de bolinhas coloridas embaixo. E em cima da cabecinha delas tem as quatro bolinhas que estão sem ser coloridas. Então, vocês vão colorir ou obedecendo a sequência. Então, a sequência é da menininha. Primeira, laranja. Segunda, azul. Terceira, verde. Quarta, amarela. Do menininho que está em cima, tem uma sequência também de cores que você deverá obedecer. Então, primeira, amarela. Segunda, azul. Terceira, verde. Quarta, vermelha. Certo? Embaixo, tem outro garotinho bem esperto, ó. Fiscando um olhinho. Ele também recebeu as quatro bolinhas dele. Só que a ordem das cores vai variando, né? Então, vamos lá. A primeira bolinha dele vai ser verde. A segunda, amarela. A terceira vai ser azul. E a quarta vai ser laranja. Isso mesmo. E a sequência da menina, da última menina de cabelozinho, vai ser primeira, verde. Segunda, vermelha. Terceira, amarela. E quarta, azul. Ok? Tá certo? Muito bem. E vocês sabem, né? Que misturando as cores, como a música cantou, a nossa música está corrida, vão surgindo novas cores, né? Misturando as cores primárias, nós encontramos as cores secundárias, ok? Adoro, olha aí a Margarita. Adoro o seu carinho. E é verdade. Eu preciso do seu carinho. Essa troca de carinho é muito importante. Tudo que a tia está fazendo, tudo que a tia propõe é para nos aproximar, né? Matar essa saudade, tá bom? E o carinho é recíproco, tá bom, meus queridos? Vamos lá. Agora eu vou voltar aqui em tamanho maior, em tamanho real, ok? Para agradecer a vocês pelo acompanhamento dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado das explicações, tá bom? Vamos só rever aqui, porque eu vou fazer a misturinha, certo? O vermelho com o amarelo vai surgir qual cor? O vermelho com o amarelo dá laranja. Então, vocês já sabem. E o vermelho com o amarelo vai dar laranja. Muito bem. E o azul com o amarelo vai surgir uma cor nova. Se eu misturar o azul com o amarelo, vai surgir uma cor nova. Isso. O azul com o amarelo dá verde, certo? Esses foram os exemplos que a música nos ensinou. Várias outras cores vão surgindo se você misturar, certo? Então, façam as atividades com zelo, com capricho, tá bom? Se quiserem, podem botar lá no nosso grupo do WhatsApp, que é também bem importante para você participar. Vou ficando por aqui. Grande beijo para vocês. E até logo, logo, se Deus quiser.